Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Reward no desafio do Gelo Marinho 2.0. O bebê tá bem, essa criança não cresce nunca, é fio de baleia, o bagulho tá louco. Idade, dois anos já completos e nada, né? Bom, enfim, vamos lá, eu preciso só começar a pensar já nas outras coisas aqui. Eu tenho um monte de mecanoide pra refazer. A Ana, ela tá no horário de trabalho mesmo? 11 da manhã, tá no horário de trabalho, só que ela tá sem diversão. Vamos só mudar aqui pra recriação, só pra ela fazer o que precisa ser feito. Talvez umas duas horinhas de meditação antes de dormir não faça mal pra ela também, né? Três horinhas de meditação antes de dormir, certo? Vamos acelerar. Meu outro mecanoide ali não tá pronto ainda. Ô, Fábio, compulsão alimentar, mano? Tá de brincadeira? Não tem comida pra isso não. Eu já mudei aqui pra colocar só pasta de nutrientes, eu só preciso esperar que a Ana vá pegar a pasta de nutrientes, né? Que ela tá de alimentação. Aê, até que enfim, o bebê pirosita virou criança. Bebê pirosita cresceu e se tornou uma criança. Ele agora tem idade suficiente para fazer o seguinte trabalho. Tratamento, repouso, cuidador, básico, auxílio, faxina, rearmar, manutenção, transporte e mortuário. Só que o bebê pirosita, é claro, né? Ele vai ficar no cronograma da área 5. Deixa eu só aumentar a área 5 pra cá. É, na verdade, ele vai ficar... Eu vou criar outra área. Vou criar outra área pro bebê, que não é mais bebê. E agora ele ganhou o espaço na colônia, né? É... Eu acho legal... Deram uma ideia e eu acho legal... Essa ideia eu achei bacana. Eu vou combinar os dois nomes pra fazer o nome da criança. Agora que vingou de fato, só que esse bebê vai morrer. Vem pra cá, mardito. Parece que ele tá indo por roupa. Tá indo por roupa. É... Então, o bebê pirosita vai se chamar... Pab... Ano. Aceitar. Pronto. Fabiano tá na base. Ok. E ok. Deixei ele lá fazer o que ele tem que fazer. Ele não foi por roupa, não. Então vem pra cá. Vamos criar aqui outra área. Uma área segura pra criança. É... Expandir. Gerenciar áreas. Nova área. Crianças. Ok. Essa área de criança... Ela vai ser expandida e ela se limita somente aqui. Qual que é o problema disso? É que ele não vai conseguir se alimentar. Mas vai sim, porque a gente vai colocar aqui. Ele vai poder pegar comida aqui também. Certo? Beleza. Bom, agora que o Fabiano já está na base... Deixa eu só ver aqui. Ele tá na área 5. Beleza. Tá, Ana. Pera aí. Deixa eu proibir essa comida aqui. Na verdade, deixa ela pegar. Ô, Ana. Aí. Larga aqui dentro aqui pra ele... Pegar comida e comer. E não é pra você sair daqui, não. Por que você tá indo pra... Ah, tá. É que não é área 5. É criança, né? Acabei de criar. Aí, pronto. Ana. Proíbe aqui essa comida. Na verdade, pode deixar aí. E deixar ele pegar a comida. Aí, boa. Eu já sabia. Até sozinho na comida ali. O Fabio também tá comendo. Vamos transformar todo esse arroz aí... Em comida. Aí tem algumas coisas que... Eu vou dar uma pincelada aqui por cima aqui pra vocês. Do... Vou travar aqui. Pera aí. Deixa eu fazer as comidas aqui rapidão. Aí, pronto. Pera aí, Ana. Desbloqueia aqui agora. Dessa forma. Isso. Beleza. Aí, alguém vai levar a comida pra cá. Porque eu já coloquei aqui estoque crítico. Então, vamos lá. Pra... Eu vou dar uma pincelada por cima aqui de como é que funciona as crianças. Não vai precisar que eu também não lembre. Mas é mais ou menos assim, tá? Vou falar aqui por cima aqui. Não é um tutorial, né? É um... É um... É um... É um gameplay, né? Então, como é que funciona? Ele acabou de atingir 3 anos de idade. Certo? Então, ele está agora... Liberou aqui embaixo aqui a fase de crescimento e aprendizagem dele. Olha... O que isso significa, Marcelo? Basicamente, ele vai ir aprendendo e o crescimento dele aqui, ele vai ganhando níveis de crescimento. Esses níveis vão influenciar depois no aprendizado de... De traços, se eu não me engano, e de paixão, né? Então, a gente vai poder escolher a paixão. Mas quando que eu posso escolher isso? Quando ele atingir as idades, se eu não me engano, de 7, 10 e 13 anos. Então, ele vai ter 3 fases que a gente vai poder escolher traços e paixão dele. Tá? Mas pra ele acelerar essa aprendizagem aqui embaixo aqui, que ele perde... Ele ganha uma barrinha aqui de... Aqui, ó. Já colocou toda a comida aqui embaixo. Então, eu tenho a comida reservada. Vou esperar a pôr ali, ó. Tá pôr, na verdade, vou fazer mais. Espera aí. Deixa eu fazer mais comida aqui. Deixa eu deixar feita. Mesmo esquema. Eu venho aqui. Paro aqui. Já deixar já feita, já? Pronto. Só isso. Pode liberar, Ana. Aí. Vai lá, Ana. E aí, ele precisa agora começar o aprendizado dele. Então, ele precisa de algumas estruturas específicas pra criança. Uma delas é a carteira escolar. Que nós podemos fazer ela por aqui, eu acho. Acho que é por aqui, né? Acho que aqui tá bom. Carteira escolar. Vamos fazer um banquinho de aço também. É que eu não tenho aço, mas já já eu vou ter, né? Aí tem a lousa. Ela estaca a lousa. Hum, pior que dá pra fazer. Ah, ainda bem que eu tenho madeira. Ela estaca, se eu não me engano, até três lousas com o aprendizado. Então, vamos colocar aqui, ó. Uma, duas, três. E aí eu mudo esse cara aqui de lugar. Cancela aqui, cancela aqui. Carteira de aço. Vamos colocar ela aqui. Acho que é assim, ó. Eu, eu, eu acho que é assim estaca, tá? E a carteira aqui. Na verdade, seria... Bom, não faz diferença, né? O importante é que ele vai ter o aprendizado aqui. Talvez eu puxe esse cabra aqui um pra trás. Colocar ele aqui, ó. E aí eu puxo esse aqui um pra trás depois. Tá? Eu tô sem aço no momento. Então, vamos fazer um pouco de aço. Como é que a Ana tá aqui de descanso? A Ana tá bem. Eu vou produzir aqui um pouco de... De material. E o Fábio, o humor dele, acho que já vai voltar a subir. A criança, ela também tem algumas... É... Alguns status específicos aqui, né? Como ela tá na primeira infância aqui. Ela tem 16, né? De humor ali já. Automático. Né? Eu tô precisando de roupa, inclusive. Pra ter que fazer roupa de criança. Mas eu não tenho material pra isso. E aí esse aqui vai diminuindo conforme ela vai envelhecendo. Então, vai diminuir pra 8 quando ela atinge 7. Aí quando ela atinge 10, diminui pra... 4, eu acho... Não, acho que o último é 4. E aí quando ele vira adulto, entre aspas, né? Que é os 13 anos. É... Que seria adolescente, no caso. É... Aí ele perde esse status aqui. Tá? Isso aqui vai mudando o nome conforme ele vai envelhecendo. É... Bom, basicamente é isso. Tá? Então, você tem que ir ensinando a criança. Ela tem várias... Aqui, quando você pôr o mouse em cima aqui, ó. Ele escreve ali pra você. Tá vendo? Tá no jogo. Não precisa ficar preocupado. Ah, como é que você descobre? Não, tá no jogo. Tá escrito aqui, ó. As crianças progridem através dos níveis de crescimento ao longo do tempo. Quanto maior a necessidade de aprendizado, mais rápido o progresso. Quando chega um momento do que aí, ó. Tá vendo? 7, 10 e 13 anos. O nível de crescimento da criança determina quantas opções de traços e paixões. É isso mesmo, então. É traços e paixões. O nível de crescimento é redefinido após cada momento de crescimento. Ou seja, vai zerar esse nível de crescimento. Atualmente, está no nível 0. Então, quanto mais eu crescer isso aqui, melhor. Aí, na aprendizagem aqui embaixo, aqui, ó. As crianças precisam de novas lições e experiências para crescer bem e ficarão infelizes sem elas. As crianças só farão atividades de aprendizagem quando o cronograma estiver definido para recriação ou livre. Tá vendo? Eu já tinha esquecido disso. Então, o cronograma do Fábio. Recriação. Pronto. Recriação. A Ana já pode voltar a trabalhar nesse tempo aqui, ó. Aí. Certo? Tá vendo? Já tinha pulado uma parte importante aqui, ó. As atividades que atendem ao desejo de uma criança, de aprender, incluem sonhar com o céu, falar no rádio, desenhar no piso, correr na natureza, assistir trabalho e ter aulas. Esse correr na natureza aqui, o único problema dele é que ele ignora a área permitida da criança. Então, a criança pode ser que ela saia no frio aqui. Mas ela volta, tá? Ela volta. Não vai ser um problemão, não. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho nada de material para fazer roupa. Nada, nada. Vai ficar pelado, vai ficar infeliz, mas tudo bem. A Ana já está fabricando aço. Bom, só a Ana pode tirar isso aqui. Então, já vou colocar ela para priorizar aqui, ó. Aqui. Aqui eu vou ligar. O Fábio já deve ter descansado o suficiente. Tá bom já, Fábio? Ligue isso aqui para derreter o aço. Agora a gente vai precisar de muito aço. Vamos embora. Bom, tem alguns detalhes aqui que eu estou deixando passar também, né? Que não é à toa. Que é a questão das pesquisas aqui, ó. Do transumanismo, né? Por exemplo, tem o tanque de crescimento que eu poderia ter acelerado a velocidade que o bebê... Eita, aí já começou, já. Onde foi que estourou? Putz, lá. Ué, por que estourou aqui? Ó, o Fábio está indo lá já. Mas vai apagar sozinho porque está chovendo. Na evidência. Aí, voltando lá. Aqui, ó. O tanque de crescimento para acelerar o crescimento da criança. Tem a bioescultura, que eu pulei também. Que eu acho que é obrigatório para a minha ideologia. Tem a bioregeneração também. Eita, acabou a energia toda. Aí a criança morre de... Morre mesmo, né, Marcelo? Deixa eu desligar isso aqui de novo. É, eu vou precisar fazer mais um gerador, hein? Deixa terminar. Pera aí. Pera aí, desliga essas coisas aqui. Ana. Desliga tudo isso aqui. Menos o comunicador. Desliga aqui. Desliga... Esse aqui. E desliga esse aqui também, apesar... É, ele está consumindo ali, certo? Vai lá, Ana. Vai ser o trampo. Prioriza. A parte de nutriente eu posso desligar por enquanto. Desliga e desliga. Esse aqui tem que ficar ligado. Calma, calma. Vai esfriar aqui, ó. É bom que segura a temperatura bastante tempo. Aí, boa. Eu vou ter que fazer mais um desse aqui, ó. Já vou colocar aqui. Certo? E fazer mais uma bomba. Eu já vou colocar aqui. Já, já vai ter o material. Ó, a lousa sendo feita. Vou puxar para trás aqui tudo. Vou puxar para trás esse aqui. Vou puxar esse aqui para trás também. Certo? Espera aí. Deixa só. Eu colhei aqui antes que... Eu perca a minha colheita. É, o problema é que está... A neve densa, ela diminui a velocidade do vento, né? Tem esse detalhezinho aí. O Fabiano está parado aqui, ó. Desenhando no chão. Já, já aparece aqui um desenhinho no chão. E... E aí, isso conta como se fosse sujeira, tá? Mas... Quer dizer, não é sujeira. Pode ser limpo. Aí, já está aprendendo aqui, ó. Aprendendo uma lição. Certo? Mas eu tenho que puxar essa cadeira um para trás. Abrigo para uma realeza. Dependendo da situação. Gessilo, um lavrador do Império de Deus. É o mesmo que eu, lavrador. Está fugindo de uma situação política preocupante. Quer se esconder em Yakutsk. Por cinco... Eu não sei falar o nome da minha cidade. Está sofrendo de abazia a parede. Deve repousar aí na cama. Copernut se junta. O que o Copernut tem de bom? Ele é vagaroso. Doze de cultivo. Construção, corpo a corpo e tiro. O resto... Tranqueira, né? Quais são os outros? Tem um arco recurvo ou aba-prima. E dois de favor real. É a missãozinha meio bunda, né? Não quero não. E aí, o bicho vai vir depois fazer a limpeza daqui. A Ana e o Fábio. Deixa eu priorizar aqui o trabalho na bancada. Que eu preciso do aço. Aí, voltou a produzir energia. Eu tenho que fazer mais um gerador. Ah, Marcelo. Mas seu gerador de poluição está muito perto da base. Pô, mano. Esse cara... Esse cara que faz um comentário desse está de sacanagem. Não é possível. O cara nunca jogou o gelo marinho na vida. Ai, meu Deus. Não é fácil, não, viu, gente? Não é fácil, não. Eu tenho 23 refeições feitas. Tá, eu desliguei tudo aqui, né? As baterias estão enchendo. Fábio. É que o Fábio não pode fazer esse trabalho. Deixa eu começar já a limpar essa área aqui. Desconstruir aqui. E aqui. Subsola o escaneador. Peraí, deixa eu desligar o escaneador também. Tá ligado, não sei porquê. Por enquanto eu não estou usando. Pronto. Aí. Certo. Ana. Prioriza aqui. Acabou os mecanoides? Então, desliga esse aqui. E liga esse aqui. Vai lá, Ana. Faz aí pra nós. A bagaça. Cadê o meu mecanoide? Ele já recarregou totalmente. Traz ele pra cá. Já fica do lado de fora. Pronto. Quanto de aço? Mais um pouquinho. Acho que já dá pra construir, né? A bomba ela fez primeiro. Aí com isso, acho que eu já posso deixar... De volta a parte de nutriente ligada. Ana atingiu construção 15. É fraca? É fraca nada, rapaz. Ela é o bichão. Vamos ver como é que tá o aprendizado do menino. 5 pontos. Crescimento de 2.97 por dia. Agora é só com 7 anos de idade que ele cresce novamente. Então, tem que deixar rolar. O ideal seria o acelerador. Por algum motivo, a Ana tá pulando o cronograma dela de diversão, de recriação. Vou colocar mais um pouco. Eu não sei exatamente por que que ela tá pulando. O Fábio não tá pulando, mas a Ana, por algum motivo, ela não tá se divertindo. Tudo bem, vamos lá. Ó aqui as lousas, ó. As três lousas tão dando bônus aqui, ó. Como é que tá a ideologia? Ó, cápsula de carga. Ir para o local. O que nós temos? Prata. 200 de prata. Muito bom. E mais aço. Perfeito. Vai lá, meus mecanoides. Pode ir trabalhar. Temperatura externa. Acho que dá pra fazer um festival, hein? Dá pra começar essa brincadeira aqui. Fala nisso, eu tenho um acelerador de sono. Acho que eu já deveria colocar, né? Agora que o aço tá vindo aí. É, onde é que ele fica mesmo? Aqui, ideologia. Acelerador de sono. Ele tem que ficar, acho que, no lugar da cabeceira aqui, ó. Eu vou pôr ele aqui e aí eu vou passar essa... Vou passar a cama do Fabiano pra cá, ó. Assim, ó. O acelerador de sono é exigido, não é? Agora que eu tô começando a ir atrás do... É preferível, mas eu vou ganhar mais três de bônus. Show. E agora eu tenho que fazer mais bacias hidropônicas se eu for começar a trazer mais gente pra cá. Agora a Ana se divertiu. Perfeito, Ana. Vou mudar seu cronograma de volta aqui. Dois, quatro, seis, oito horas de trabalho. E o Fabio fica dessa forma aqui por enquanto. Aí, saiu meu outro mecanoide, ó. Ana, quando você acordar, a primeira coisa que você faz é isso aqui. Depois você come. É... Ah, tá. Tem outro detalhe também a respeito das crianças, né? Que é a alimentação. Como é que tá aqui o negócio da aprendizado dele? Tá bom, ó. Tá bom. Tá em 86%. Ele quer sonhar com o céu. Enquanto o lugar do lado de fora para observar o céu. Requer acesso ao exterior. Então. Esse é o problema, né? Não vai sair, não. Não vai sair, não. É criança de condomínio. É, eu posso até liberar ele para vir aqui, ó. Para observar um adulto. Eu vou aumentar a área de criança para cá também, ó. A Ana voltou a trabalhar, hein. Só esses fios aí que não vai dar muito certo, eu acho. Mas como tá coberto, não tem problema. Tá com o telhado. O problema é que se explodir e não tiver dentro de uma parede, é complicado, hein. Então, eu acho que eu vou mudar esses fios, sim, de lugar. Deixa eu ver como é que tá aqui atualmente. Tá, depois eu vou precisar de energia de qualquer maneira em volta dessa área aqui, ó. Vou fazer assim, então. Certo? Aí eu tiro esses fios daqui, eles reconectam automaticamente. Hum, esse aqui vai dar problema. Esse aqui vai dar problema. Só vou fazer a parede, então, aqui de volta. É aqui, ó. Aí fica essa área aqui. O acelerador de sono tá servindo, acho que só pro... Só pro Fábio. Hum, pra Ana também? Tem que esperar ela acordar pra ver, vamos ver. Acho que tá faltando mostrar alguma coisa aqui. Ó, o outro mecanoide pirulitano. É, ele tá no grupo 2. Grupo da recarga. Deixa eu ligar o recarregador dele. Deixa eu deixar ali 100%. Agora que tá mais... Mais tranquilo a energia, né. Fiz mais um gerador. Duas bombas aqui, ó. Segurando a passagem da poluição. Pra fora que se dane. Pronto. Mecanoide recarregando. Esse aqui pode ficar desligado. Esse aqui eu vou desligar também. Por enquanto não tem mais banda, né. E aí eu tenho dois corpo a corpo agora. E acabou a comida. Tá, tem que esperar fazer aqui. Como é que tá a comida do... Será que eu libero ele pra vir até aqui? Pode tirar isso aqui. Pode tirar essa porta aqui também. Opa! Peguei você, Fábio. Cadê a comida que você largou? Ele colocou no bolso? Ai, que malandro. Colocou a comida no bolso. Vamos lá fazer mais. Cozinhe aí. Boa. Faz tudo que der. Trava aqui. Muito bom. Trava aqui. Beleza. Acho que ele tá indo buscar o arroz pra colocar no funil, né. É isso mesmo. Vai lá, Fábio. Pra fazer mais. Beleza. Macetes. Mechanics. Pera aí. Vai lá pegar mais. Tá bom, né. Tá bom. Só liberar pra galera comer. E pra levar pra lá, pra prateleira. Beleza. Isso aqui pode liberar também. Ó, a criança tava com fome. Ela não come a refeição inteira, né. Se eu não me engano. A nutrição dela é menor por causa do tamanho do corpo. Tudo é... Aí, ó. Sendo ensinado pela Ana. Inclusive, o trabalho aqui de cuidar da criança... É, os dois tão com prioridade. Olha lá, ele já quer ter aulas, ó. O adulto designado para cuidar de criança ensinará sobre vários tópicos. Ela tá ganhando experiência, ó. De corpo a corpo e social. Né. Basicamente, o que ela pode aprender atualmente é tiro, corpo a corpo e social até a idade de 7 anos. Ela vai ficar nisso aí, tá. É demoradinho mesmo. Tô pensando já em botar a Ana de volta pra pesquisa. Deixa eu mandar ela consertar esse mecanoide. Então, já já vou precisar dele. Porque já faz um tempinho que não tem ataque. O range deve estar preparando. Ah, é. Tem um detalhe, né. Do acelerador de sono. Que ele aumenta a fome, né. Ele melhora o descanso. A taxa de descanso. Mas aumenta a fome. Mais 20%. Eu acho que é válido. Acho que é válido. Aí, ó. Recebendo lições. Crescimento aqui, ó. 12 de experiência já. E tiro alcançou nível 1. Acabou de aprender tiro, ó. Durante as lições. Tá, é isso que ele tá sendo ensinado aqui. Durante o crescimento. Eu vou ter que fazer o acelerador, né. Não vai ter jeito. Vou ter que pesquisar. E o aprendizagem dele, ó. 97%. Tá show de bola. Tá bonito. Tá legal. Ah, a parte boa é que já já começa a vir os ataques de humano, né. E talvez apareçam alguns comerciantes terrestres aí. Espero que sim. Acho que eu já posso começar a mexer na minha área de boas-vindas aqui, viu. Acho que agora eu já não preciso mais dessa disposição aqui, não. A gente já pode começar a travar os inimigos já numa entrada mais aqui pro meio. Numa distância em que granadas de pulso trava os cara. O bom mesmo seria três mecanoides, né. Três ceifadores seria perfeito. Porque aí faz aquele paredão. Olha o zumbi do psíquico aí, ó. Quem falou que ele não vinha. A criança, quando ela tá nesse estágio aqui, ela pode limpar o chão. Eu já coloquei ela aqui, ó. Tá vendo? Ela faz faxina, ó. Você vê já já ela vai fazer faxina. Isso aqui o robô tá vindo aqui fazer, né. Mas é bom que ela já, né, vai aprendendo alguma coisa aí. É, eu vou liberar a Ana de volta pra pesquisa, não, né. Ó, onde o bicho largou a porcaria do arroz, ó. Só pra zoar a minha temperatura. Aqui eu já posso desligar, acho que dois desses. É, eu vou liberar a Ana de volta pra pesquisa. Mas nem o Fábio, na verdade, né. Os dois pesquisam bem. Eu quero terminar a pesquisa logo. Pra gente entrar na época da fabricação. Vamos ver o que ele vai aprender aqui, ó. Durante a lição. Vamos ver. Social vai aumentando, né, sempre. Enquanto... Vai, fio. Vamos ver. Social. Era o social que ele tava aprendendo. Já não vai ser uma criança, né. O famoso grandão bobão. Não vai rolar. Com essa temperatura, acho que eu já posso liberar o Fábio pra voltar pra mineração, hein. A Ana tá pesquisando. Coleção de bens. Braço broca e garra-mão. Ou braço broca pro... O rapaz ia ser bom, hein. Parece que oito raposas árticas caçadores de humanos estão vagando por perto. Pode haver uma ameaça desconhecida. Deixa eu ver onde é que tá isso no mapa. Ah, não. Sem chance. Tá maluco? E o Fábio tá com risco de colapso? Por que, Fábio? Doente. Acúmulo tóxico. Tá, mas eu já tô limpando aqui. Não foi daqui que ele pegou. O nível de aprendizado do Fabiano tá indo bem pra caramba, viu. Eu acho que ele pode ir até o nível 4, né. Porque eu quero terminar essa pesquisa logo. Não tem problema. Pode ser tanto o Fábio quanto a Ana que os dois vão bem no intelectual. A Ana pesquisa mais rápido, mas não tem problema ser o Fábio, não. Tem outras tarefas pra fazer na base. Atualmente eu tô com 130 de aço e componente 6. Se eu for me preparar pra trazer mais gente, acho melhor esperar o próximo ataque, né. A Ana tá fazendo a pesquisa. Tava, né. Agora não tá mais. Só porque eu falei. Aí o Fábio trocou com ela. E aí depois eu vou pro acelerador de sono. Aprendizagem tá boa aqui do menino. Tranquilo. Bom que eles tão indo pegar a comida lá em cima. E aí tá deixando essa comida disponível aqui só pra criança. Se eu fizer o festival agora pra trazer alguém, pode ser ruim. Pode me atrapalhar. Eu acho que eu tinha que ter feito a parede aqui, ó. Essa parede é aqui e aqui, ó. Assim, ó. Pra dar o isolamento total. Aqui não precisa, eu tenho certeza. É. Aço acabou. Tudo que eu tinha pra pegar eu já peguei. Então vamos começar de novo a botar o Fábio pra trabalhar. Tira aqui. Instala a bateria aqui. E esse aqui. Instala aqui. Vai lá, Fábio. De volta. A labuta. Tá muito forgado. Que a Iana tá na pesquisa agora. Acho que eu vou liberar a criança pra acessar essa área aqui. Eu tava querendo mudar. Isso aqui, ó. Mudar pra cá. 38 blocos eu tenho. Tirar esse fio daqui, né? Antes que estoura. Tira esse fio daqui. Aí, terminou a pesquisa. Agora eu tenho o multi-analisador. Vamos pro tanque de crescimento. Essa é mais rápida, né? 500 se pesquisa. Eu tenho um miliciano morto. Ah, eu desliguei aqui, ó. Tira aqui, Ana. E agora? Liga. Eles estão com o acúmulo tóxico? Pior que estão. Eita, 23%. Chegou aqui o gelo poluído. Deixa eu mudar esses dois caras de lugar. Mudar pra cá. Que aí limpa mais essa área aqui. Que é onde eles ficam mais tempo pesquisando. Deixa eu desconstruir isso aqui também. Eu tenho outra mesinha de cabeceira. Eu acho que isso aqui só funciona... Hum, é verdade. É verdade. Isso aqui não tá funcionando. Cancela aqui. Movimento isso aqui pra cá. E traz a cama do menino pra cá. Isso aqui não tá afetando o sono dele, não. Isso aqui só funciona virado pra cabeceira da cama. Esse pedaço de espaçonave caiu. Muito bom. Quero componente A. Ó, o Fábio já tá trabalhando já. Beleza, voltamos ao status quo. Agora com uma criança na base. Só tô estranhando de não ter... Ó, seis componentes. Só tô estranhando de não ter vindo outro ataque. Eu acho que vai ser humano. Eu não acho que vai ser mecanoide, não. Deixa eu ver se limpou aqui agora. Não, ainda é gelo poluído. É que ele começa pelo lugar onde ele foi colocado, né? Deixa eu ver como é que tá o acúmulo tóxico da Ana. 9.2. Tira isso aqui. Desconstruir aqui. E aqui. Certo? Porque eu vou aumentar essas hidroponias. 246. Pra começar a trazer mais gente. Ainda tá com o gelo poluído aqui, ó. Eu não posso pôr aqui, ó. Yaks. Uh! Tava precisando de comida, pô. E pele, né? Dois yaks. Pera aí. É um macho e um fêmea? Porque ele dá leite, né? É um macho e um fêmea. Só come muito. Bom, pela quantidade de arroz que eu tô produzindo... Talvez seja possível. E eu vou produzir mais arroz e aí eu vou ter leite. O que não vai me proporcionar nada. Não, esquece. Trazer... Será que vale a pena eu fazer um curral? Pra trazer eles pra cá? Porque... Eles não vão vir por conta própria. Aqui, ó. Vai ter um curral aqui. Deve ter feito de aço, eu acho, né? Pronto. Aí eu vou lá buscar eles. Acabou a comida da criança. Faz aí o curral, Ana. Bom, como nenhum deles tá marcado pra animais, eu tenho que ir lá buscar. Nenhum dos dois tá atribuído o gerenciamento de animais. Eu acho. Aqui, ó. Domesticação. O Fábio... O Fábio tá, na verdade. Vai lá, Fábio. Prioriza aí. E depois prioriza aqui. Ele já tava meio perto mesmo. Ó, o Yak 2 começou a vagar sem rumo, ó. Pega ele aí, Fábio. Bota no laço. Era esse aqui que tava sem rumo? Não, é o outro. Ih, comeu meu arroz. Filha da mãe. Vou abater. Vai lá, Ana. O gerenciamento do curral aqui. Tá, o Fábio pode abater. Cadê o outro Yak? Fábio? Ah, tá ali. Prioriza o abate. E depois prioriza esse abate. Se lascar pra lá, rapaz. Comer meu arroz. É mais pelo couro. Eu quero fazer a roupa da criança. Deixa eu até colocar um casaquinho. É aqui, ó. Nem tá iluminado o local aqui. Ó, terminou a pesquisa. Enquanto eu tava procurando a roupa aqui, que eu não tô achando as roupas da criança. Já vai pra bioescultura. Eu vou ter que fazer o multi-analisador, mas tudo bem. Bom, as roupas infantis são essas, né? Essa aqui é a parque infantil. Só faz com tecido? Ah, droga. Só faz... Ah, não. Faz com couro. Ainda bem. Prioriza a roupa, Ana. Isso. Muito bom. Cadê o ataque? Geralmente ocorre um ataque por episódio, né? Geralmente. Deixa eu já inverter as baterias. Instala aqui. E desinstala essa. Já zerou, já. Tá bastante aço, né? Coisa boa. 265. Tá com risco de colapso. A criança não tá feliz. O que aconteceu com a criança? Eita. Esqueci da comida da criança. Cadê, Ana? Termina aí, rapidão. Terminou. Aí. Beleza. Não. Joga lá dentro. Isso. Proíbe. Vai lá fazer outra. E libera essa aqui pra criança. Bom, agora eu vou poder liberar a criança pra vir até aqui, né? É verdade. Vamos aumentar a área da criança agora. Porque agora ele tem uma roupinha pra ele. Expandir a área de criança. Agora ele pode vir. Tá vendo? Tá ficando mais velho. Tá abrindo as asinhas já. Daqui. Por enquanto você vem até aqui só. Já comeu? Comeu. Cadê sua parquinha? Tem que tá aqui em algum lugar. Aqui. Vai ficar tremendo. Aí, pô. Agora tem a roupinha. É. Eu peguei uma touca. Não peguei? Eu acho que ele pode pôr a touca de adulto. Ou não? Pera aí. Deixa eu ver. Ah, essas crianças. Não, a touca eu acho que pode. É. Cadê a touca? Isso mesmo. Quanto é que ele já tá resistindo de frio? Menos 10. E aí com a touca. Menos 19. Aí vamos fazer agora uma... Uma invasão. Falei? Humano. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que é de bom. Vamos atacar imediatamente. Meu mecanoide já tá ali. O que que eles vêm? Tribal. 11 humanos. Um ataque relativamente tranquilo, creio eu. Acho que vai ser bem de boa. Eles vão atacar imediatamente. Então eles já tão mirando nos meus mecanoides. Deixa eu virar aqui, ó. Mecanoides para a área 5. Inclusive eu tenho que expandir a área 5 pra cá, né? Deixa eu já fazer agora, senão depois eu esqueço. Senão eles não fazem o serviço. Inclusive é aqui também. Aí, a área 5 é aqui. Aos pouquinhos a gente tá melhorando nossas áreas. É... Deixa eu ver. Bom. Todo mundo em movimento. Então eles já miraram no mecanoide. A Ana não tirou o mecanoide daqui ainda. Vamos priorizar esse trabalho. Fábio. Vem pra cá. E fica aqui. Acho que tá na hora de mudar já essa... Essa abertura. Ah, tem mais um yak aqui pra... Pra detonar. A criança já consegue buscar a própria comida. Ana. Volta pra cá, filha. Eu acho que essa distância aqui nenhum deles me acerta. Cadê meus mecanoides de combate? Vem pra cá os dois. Cadê os dois? Zé Ruela. Pra cá, filha. Menos o limpador, né? Não sei o que o limpador tá fazendo aí. Aí. Acho que vai ser bem tranquilo essa invasão, viu? Nem quantos pontos foi eu? Passei o mouse em cima ali e não olhei. 952. É. Tão fraca assim não. Esse ceifador não pode ficar aqui não. Aí. Inverte com ele, Ana. Isso. Aí. Os caras batando fogo nas minhas paredes, pô. Eles tentando passar. E o arqueiro não deixa. Ah, meu Deus do céu. Missão disponível. Trabalhadores temporários. Não se pensa que você vai. Não se pensa que você vai. Respeita, pô. E o fogo torano. Eles são imunes a fogo, esses daqui? Acho que são, né? Porque eles são... Resistência a fogo. É isso mesmo. Trabalhadores temporários. Blá, 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 blá. Ih, não dá nem pra ler. Mas eu não vou emprestar ninguém, não. Sai pra lá. Use essa VIX aí que você tá querendo me dar. Tranquilo. Tudo nosso. Acho que tem alguém armado aqui. O que é isso? Ele veio dar a cuspida. Ah, Fábio. O que é que tá? Como é que acertaram o Fábio? Estão fugindo. Vai se curar, Fábio. Pronto. Pronto. Você fica aqui. Não mandei você sair. Você fica aqui. Não mandei sair. Mecanoides. Sem restrição. Fábio vai se cuidar. Deixa eu ver se limpou o gelo aqui. Aí, limpou. Estão com o acúmulo tóxico. Leve ainda. 23%. Deve tá pegando aqui na área onde ele tá minerando, né? Hum, pior que já tá. Já tá pegando. A Ana tá indo buscar bateria, eu acho. Mas tá bom. Tudo bom. Agora eu posso fazer um festival já no próximo episódio. E... Fazer os quatro festivales de uma vez. Vamos ver o que a gente consegue de bom. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Deixa eu ver esses caras aqui. Medicina 2. Ahn? E você? Intelectual? Nenhum me interessa. Tchau pra vocês. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Olha aí o Fabiano crescendo feliz. Falou. 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 Tchau, tchau.